E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje eu estou jogando nas Casuais, testando a Karim, a boneca do Punk. Confira o vídeo até o final, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e amigas. Bora pro vídeo, e é isso aí! Vai com essa bunda pra lá! Taca o cabeçalho! Meu golpe! Olha aí, não pegou o restinho não! Toma! Já vai ter morrido no meu combo! Eu não terminei não! Fica só assim! Eu ainda quero me pegar! Eu fico esperta dela! A Karim é uma das melhores personagens do jogo, ela tem um bom jogo neutro! Eita! Especial com essa mãozada! Eita! A Karim é mais uma que usa o computador positivo! Não é toda positiva! imagem do jogo! Me diz como está! A Karim é nossa! Faça ela! Veja! Um, dois, três! E já! Play Station! Play Station! Play Station! Play Station! Play Station! Oche, irmão, da gente andando aí sozinho pra agarrar. Dá até medo! Ainda dá ver com essa cabeçada... Eu tenho um risquinho pra você. Calma, eu deixo essa oportunidade pra ele morrer de vez. Você ganha. Eu estou aqui com o Incomparable Punk, the guy. Como você está se sentindo agora? O que você tem que dizer para você? Estou feliz, sabe? Eu tive algumas peças nos meus olhos. Bom, o cara vai ficar nervoso. Eu ganhei um. Uma boa personagem. Personagem do Punk. Vou me apresentar aqui. Tentar, né? Porque... Tentando personagem. Tchau, amigo! Ganhar com o estilo. Não vem com essa cabeçada, meu filho. Tem que ver como que sai. Eu tenho que ficar dependendo. Ai, segurei meu golpe de novo. Especial bonito. Na próxima semana, nós voltaremos com mais um Festival da Casa Própria do Baú da Felicidade. E é isso aí, pessoal. Morre logo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E compartilhe com os amigos. Então, até mais. Tchau! Tchau! Três passado. Três Digitalo, meu estado muito emocionado, porque... Muito bem, mano. Viu-me, mano. Se hai com você? Euали por aquilo que eles expectam. Fui que eu sei... Faz o que eles me esperam muito. Tchau.